Agora vai! Agora vai! Aê! Primeiro e segundo flat vendido! O Wellington tirou o dedo hoje! É! Dois de uma vez! Depois vocês vão ver o outro... Dois hoje, hein! Mostra você, Coi! Beba, Coco! Põe ele! Olha! Agora vem você aqui! Vai lá! Pega a câmera! É só ficar fruto? Hello! Obrigada! E vê lá! É, vem! É, vem! Eu entendi! É, vem! É, vem! Aê, vem! Um é, um, um. Um! Um, um! Como é? Bom! Tá com muito bem, muito bom! Toma! E você? É! Pai, coca! Tastes como... Tastes Trio Flats! Tastes Trio Flat! Trio Flat! Não partindo em tudo!